Seiya e Shiryu chegaram à quarta-feira Seiya e Shiryu chegaram à quarta-feira Prepare-se Vou mandar você para o mundo dos mortos Mas... Quem são essas pessoas? Aqueles será mesmo... O Mioga? Não pode me encontrar Esse grupo está indo para o mundo dos lindos Se eu trate... Essa voz... É essa Ori? Isso não é nada Mas como eu vou conseguir fugir desse lugar? Você deve ouvir Shiryu, ouça a voz tentando salvar Você é meu Shiryu! Shiryu! Por favor, Deus Proteja Shiryu por mim Salve o Shiryu! Shiryu! Não sabe nada sobre você Como se considera Cavaleiro de Atenas? Não posso me ouvir, não Não até o salto Vencedor Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo Sempre mire mais alto Por favor Máscara da Morte Você me irritou pela... Não use o brincal Lutem Tone Acaba de perder a única chance que tinha de me derrotar Em um confronto de Crosmos Meu poder de Cavaleiro de Ouro sempre vai me levar Talvez o meu Crosmo Ainda não supere o nível de um Cavaleiro de Trons Quem combate o mal, eleva seu Crosmo Além do de um Cavaleiro de Ouro Mesmo por um só distante, pode acontecer Quanto mais as ondas do inferno atingirem você Mais sua alma vai ser dilacerada e mandada para outro mundo Ela será condenada a nunca mais voltar Bem defeito Vencedor Você não é digno de usar a armadura de ouro Os frutos do treinamento Todas as memórias é a que tome cuidado por aí Música 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 Música